Nuno ano, eu tomei a decisão que os cavalos que seriam parte da minha vida e fui tirar a decisão equina. Quando vim aqui para a Escola Superior da Grácia, surgiu a oportunidade de montar este cavalo, o Zitano que ele jogou e ter aulas com o meu treinador internacional, foi descansável, que me levou para outro nível. Treino praticamente todos os dias, os únicos dias que eu não treino é o sábado e o domingo e normalmente tento dar um dia a meio da semana, descanso ao cavalo, ou seja, descanso sábado, domingo e, por exemplo, quinta-feira, para ter a condição física sempre pronta e disponível para o que eu pedir. Depois dos restantes dias é sempre a treinar e a preparar e a tratar o cavalo. A competição e hoje em dia os cavalos estão num nível muito alto. Eu trabalho sempre, acredito sempre e continuo a acreditar e acho que é este o principal ingrediente para as coisas resultarem e avançarem para a frente. O cavalo na altura não era o indicado, só que o trabalho dele começou a ser o indicado e agora chegou onde vai chegar, aos Jogos Equestres Mundiais, que é um ponto altíssimo. Se ele conseguir cumprir com as médias que tem feito aqui, um 68%, é uma classificação fantástica. É um caso único, não conheço mais ninguém do grau 3, porque trabalho sem alguém a montar-lhe o cavalo. Portanto, ele é que fez a disciplina do cavalo, a regularidade do cavalo, a atenção do cavalo, a resposta do cavalo. Tudo isso é tudo produzido por ele. Este campeonato do mundo é o primeiro de grau para estar qualificado para Paris 2024. E eu creio que o cavalo pode ter uma apresentação absolutamente decente e respeitável. O desporto tem todo o nosso apoio. O desporto tem todo o nosso apoio. O desporto tem todo o nosso apoio. E aí